Então hoje é o primeiro vídeo que eu vou fazer pra vocês aqui do campeonato de Jameau chinês com a estreia do Death Terrors. Será que o Death Terrors estreou bem? Ele tá aparecendo em vários times ou não? Eu vou conferir aqui só alguns times, mas as replays eu vou ver aqui em vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen e bora lá. Então, né, aqui tem muito WO, né, no chinês. Então aqui a gente já vê que o primeiro time aqui, ó, temos Sasha. Né, quando eu fiz meu comparativo de Sasha vs Death Terrors, fiz enquete de Sasha vs Death Terrors. Death Terrors sempre venceu, né, do que a Sasha. Afinal de contas, ele é o Cavaleiro de Gêmeos, Cavaleiro de Gêmeos, vai sempre vencer contra todos os outros signos, né. Piorou quem não tem signos, só vai perder mesmo, talvez, caso seja de Virgem. Mas enfim, aqui como a gente pode ver, a Sasha saiu na frente, nenhum Death Terrors. Aqui vamos pulando pra cá, vamos pulando pra cá, pulando pra cá, pulando pra cá. Aqui já temos Death Terrors e temos Sasha também, ó. Sasha nos dois times, Death Terrors nos dois times. Aqui nós temos uma gameplay dupla de Death Terrors, nossa, desacelerador e um upskill horroroso. 1, 2, 4, 1, ah não, véi. 1, 2, 4, 1 não rola não. 1, 2, 4, 1. Por que que tá 1, 2, 4, 1? Eu não vou ver uma gameplay dessas, 1, 2, 4, 1, véi. Vamos ver uma gameplay dessa, 1, 2, 4, 1. Por que agora eu fiquei de cara com esse upskill de Jamiel chinês. Né, vamos ver se a gente vai achar outros upskills aqui melhor. Mas qual que é o upskill mesmo que eu falei do Death Terrors da hora? 1, 5, 1, 5, né. Então aqui eles tão usando ele apenas pra desacelerar, né, a build do Death Terrors. Vou colocar vezes 3 aqui, só pra... Cara, essa luta tá muito estranha. Vocês acham que essa luta tá estranha? Parece que elas lutam assim... Tipo, será que é luta de protesto, galera? Será que é luta de protesto? Não gastaram aí no Death Terrors? Tô achando isso aqui muito exótico. Eu tinha visto os times, né, antes de... Iniciar aqui a gravação do vídeo. Mas agora que eu tô vendo os upskills, né. Tô achando exótico. Nossa senhora, que luta horrorosa. Mas vamos ver qual que vai ser o resultado. Começou a ver, vamos ver até o final também, né. Vê que a galera aqui, o FT vs WWKK, vai realizar aqui. Pelo menos ainda as contas deles são topadas. Vamos ver o dano aqui. Ah, e só 600 mil? Né? Pouca coisa, diga-se de passagem. Tá quase igual um Cardia, né, batendo um milhão. Ih, faltou um, faltou um, hein. Rip total. A Zika ali que ele perdeu a alma, né. É, o Defteros faleceu. Nossa, essa luta foi... Pera, a luta mais exótica que eu vi de todos os Jamiel, véi. Vamos procurar mais replays dele aqui. Nossa, ficou muito ruim isso daqui. Ó, então tem aqui... Ó, vamos aqui pra baixo. Aqui nós dois, os dois tem Defteros. Aqui já tá legal, um 555. Né? Vamos ver se esse aqui tá... Esse aqui tá flopado. Ah, não vou ver nem gameplay do Defteros flopado. Pra começar, o time do cara só perdeu. Mas ele usou Sasha. E aqui também ele usou Sasha, né. Como a gente pode ver, Sasha tá assim, unânime. E vamos conferir aqui. Eu acho que deve ser surrender, véi. Eu acho que deve ser surrender. Desse Defteros. Mas se tiver gameplay, vamos tentar verificar o dano dele aqui, né. E também as formações, né, galera. Dá pra gente avaliar aí as formações. A estratégia. Então, aqui tá com um time de bend com Defteros. E eu acho que ele deve estar usando acelerador na comandante. Vamos ver se ele vai usar acelerador na comandante. Isso mesmo, ó. Acelerador na comandante, dá ataque básico. Então, só pra flopar o inimigo. Então, a gente já viu um combo aí bem da hora, né. De... Pra substituir o wish mesmo, né. Igual eu falei pra vocês. Mas, já prevejo, né. Que o Defteros, vocês vão ver. Ele não vai fazer nada até a rodada 3. Não, a rodada 2. Porque o time aqui é full speed, né, véi. Não é possível. A comandante Pandora... É a última a jogar. Até a Pandora sentada tá na frente. Quer dizer, embora... Se você vai acelerar com o Defteros, você não precise colocar speed no seu personagem, né. Então, você pode valorizar alguma outra coisa. No caso aqui é a Pandora, você pode valorizar aqui o PV dela e tal. Então, é uma estratégia aí também tá interessante. O Defteros não fica tão lento assim. Como vocês podem ver, a comandante Pandora... Quer dizer... Vamos ver qual que vai ser a ordem na rodada 2. Da comandante do Defteros, caso dure até a rodada 2, né. Acho que nem vai durar. Nossa. Não, já foi, né. Já rodou aqui. Já estão na rodada 2. Defteros ainda é a última a jogar. Mas, tipo assim, se você usasse o time com 6 tudo rápido... E, tipo, o Defteros na rodada 2, ele já ficaria rápido pra bater, entendeu? Isso aí seria interessante. É, aqui eu gostei dessa estratégia. Que, tipo, ah... Mesmo que eu tenha um time full speed... Não quer dizer que o time do inimigo não vai ser full speed também, saca? Então, aqui nós temos dois Defteros também. Se você acha, como vocês podem ver... Tá aí também firme e forte. Aqui, ó. 3, 5, 5, 5. E aqui tá... 1, 5, 5, 5, 5. Ó, finalmente vamos ver duas batalhas aqui, ó. O Defteros, ele venceu, né. Ele perdeu contra o outro Defteros, mas venceu com o Defteros Band. E aqui temos um Defteros padrãozinho. Defteros padrãozinho. Vamos ver o que ele pretende fazer aqui nessa gameplay. Aproveita o momento também, galera. Pode deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. Se possível compartilhar. Dá aquela moralzinha aí pro Nen. Não vou nem comentar no momento o que vocês estão achando o Defteros, porque até agora eles não usaram o Defteros de DPS, né. Mas acredito que aqui devem usar ele de DPS, embora quando tem um Aldebo Divino, né. Ele usou o Orfeu, né, de aceleração. Cara, eles estão usando muito Defteros de aceleração, velho. Vamos ver esse daqui. De novo aceleração. É, pelo menos esse aqui já usou o DPS. Então, beleza. Só que ele já vai falecer também. Nossa, arrebentou. Que isso, cara? Eu vou deixar nos cards, né. Pra quem ainda não viu, o Defteros no Duelos Galásticos. Porque no Duelos Galásticos eles estavam usando ele como DPS. Mas aqui eu tô achando de cara. Como vocês podem ver também, Bandinha aqui. Tá vingando muito, velho. A galera tá usando muito Bandinha. Aqui no chinês, Bandinha é meta. Tá usando mais do que formação de congelamento, pra vocês terem ideia. Olha lá, o Defteros de aceleração é... É tipo... Não joga, velho. Não joga, velho. Ele vai jogar antes do Alune. Então, tipo, ele não vai ter tempo suficiente... Para... Criar... Acumular os seus selos pra dar um ataque, entendeu? Então eu tô usando o Defteros aqui como suporte mesmo. No lugar do Wish. Embora o Debaixo aqui, ele conseguiu, né? Usar o Defteros como DPS, mas... Ele virou lenda, né? É mesmo, o Alune também, né? Pra quem tem um Alune, o Defteros é uma boa pra usar. Agora que eu tô lembrando, né? Que o Defteros usa, acelera e ele vai ter uma nova ação que vai encher novamente... A barrinha do Alune. Dá pra fazer o combi aí, né? Ele não conseguiu transformar o Alune na roda da 1... Porque o Shiryu virou lenda antes da sua vez, né? Porque era... Atena, Shiryu e Defteros. Pra... Garantir aí a transformação do Alune na roda da 1. Pra quem não tem aí muitos personagens... Ou quer fazer mais builds de Alune possuído na roda da 1... Defteros pode ser uma boa opção nesse caso, né? Eu gostei muito do time de baixo, tá? Pra falar a verdade. Ele ainda venceu. Mas o time de baixo eu gostei bastante. Porque já usou o Defteros, né? Na roda da 1 e tal. Também. Como DPS. Embora ainda nós não conseguimos ver, né? O Defteros como DPS aqui. E vamos ver se vai ter mais gameplay. Aqui tivemos Sasha e um Defteros. Nesse último time. Eu acho que aqui é o último time. Vamos ver. Tem esse daqui também, ó. Deixa eu ver se esse é o time repetido ou não. Defteros 1555. E aqui é... 1555. Só que esse aqui perdeu. Né? Ele tá de mundo inferior. Como vocês podem ver. Tá 1545. Tá com o mínimo... Recomendado? Não. Esse aqui tá build de treinamento, né? Esse aqui já tá de Elf do Vento. Vamos ver. Ele usou o build... Não sei se ele tá usando o build de caça aqui. Tá com o cara que tá usando o build de caça. Mas vamos ver aqui a gameplay do outro. Né? Tá de Iris. Eu tenho quase certeza que ele vai usar ele como... Como fala? Suporte acelerando o Orfeu. Ou acelerando... Vai. Ele perdeu também, né? Então entre os dois que perdeu. Vamos ver o outro que tá com a build de... DPS. E aqui tá com o Tukamos, velho. Vamos ver então como que ele vai se... Vai... Brilhar aí com o Tukamos. Então como vocês puderam ver uma análise aqui. A Sasha, ela tá sendo muito mais utilizada... Do que o Death Terus. Porque o Death Terus é um personagem assim... Mais genérico. Como citei no... No meu comparativo do Death Terus versus a Sasha. Se você não viu, vou deixar nos cards aí. Se vocês quiserem ver. Lá tem muito tempo eu falando. Novamente usando como acelerador ali. O Aldebo Divino. E ele perdeu a vez? Ah, ele perdeu a vez por causa do Kamos, né? Então vai ser tipo o Hypnos da vida, né? Quando você joga com o Hypnos, você vai lá ativar a cura. O Hypnos vai e cancela a cura do Hypnos. Que ele não consegue ativar as cartas. Porque perdeu a vez. Então vai ser a mesma vibe. Então eu acredito que eu... E ele não deve tirar a geada do... Do Death Terus. Ah sim. Vamos estrear a horrorosa do Death Terus, né? Diga-se de passagem. Mas só dele ter aparecido aqui no Jamel. Já mostra que a galera tá gostando de utilizar ele, né? Não foi igual um card da vida. Por exemplo. Que nem apareceu. Foi um Shura. Que custou aparecer e depois não aparece mais. Embora ele não teve um bom desempenho em gameplay, né? De DPS e tal. Mas como acelerador. Ele teve uma participação até bem relevante. Surpresa aí pra bandinha. Que tá aparecendo muita bandinha aqui. No servidor chinês, viu? Não, a bandinha tá demais aqui. É, mas é isso galera. Não tem mais o que apresentar do Death Terus. Agora eu gostaria de saber do que vocês acharam do Death Terus. Não é DPS, infelizmente. Aqui não deu pra brilhar tanto. Caso saia alguns vídeos de Death Terus DPS. Eu talvez possa trazer pra vocês. Mas vou deixar os duelos galácticos, como eu disse pra vocês. Caso vocês ainda não viram a gameplay dele. Que eu trouxe do terceiro ou segundo dia de lançamento dele, né? Então tem uma galera meio noob lá. Mas dá pra você ver um pouquinho do desempenho e do dano dele. Fechou? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Esse aí é o desempenho do nosso Death Terus no Jamial chinês. Que eu não gostei. E nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de comentar aí. E deixar o seu like. Se inscrever se é novo por aqui. E conferir as diárias lá no Nemplay. Ou no NemLives, tá? Inclusive, galera. Não esqueça de se inscrever no NemLives também. Que vai rolar live aí. Talvez hoje, não sei. Mas amanhã também possa rolar live. Então em qualquer momento eu posso entrar em live. Pra quem fala assim. Nossa, eu nunca vejo nem em live. É sempre a tarde, tá galera? Valeu e fui. Não esqueça de se inscrever no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri